Olá, eu sou o Carlos Schaeffer e esse é o canal Corre Professor! Hoje é domingo, dia 19 de maio de 2019. Agora são 10 minutos para as 8 da manhã e estou me dirigindo para a Corrida Rural Ferti System. A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, esse é o canal de estrada do Rio de Janeiro, hoje é o 19 de maio de 2019, temos aqui uns 35 minutos da Rural Ferti System, 11 de maio de estrada em terra. Boa prova, Drugo! Obrigada, Drugo! Cinco, quatro, três, dois, um! Largamos! 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 Mas para de conversar e corre, menina. A gente estica, a gente não corre. Beijo, rodam. Beijo. Pessoal, uma prova para nós. Uma prova. Pessoal, uma prova. Uma prova. Obrigado. Prova dura, prova bastante desafiadora. Acabei de passar o quilômetro 5 e meio. Pise de ar com pedras, terra. Muitas subidas. Mas ainda não. Chegamos na subida mais forte. Faltando um quilômetro para completar os 11. É uma subida intensa, de alta inclinação, de um quilômetro completo. Descemos longe dela. Então, eu gosto desse tipo de quilômetro. Opa. Obrigado. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. 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 Aqui com Thiago Bordeon, após o final dessa prova, muito bacana, prova desafiante, né? Isso aí, valeu a pena. Mais um competidor dos 11 quilômetros, como é que sentiu a prova? Prova pesada, mais quente, mais quente do que ano passado, mais piso, mais duro, a pedra machucando o tornozelo, mas foi boa. A gente sofre pra caramba todo domingo de manhã, mas termina sorrindo perguntando quando é que é a próxima. É verdade. Isso aí. Um abraço. Boas treinos. Corre, professor! Corre, professor. Aqui, ó. Professor Tomás. Mais um que completou com excelência os 11 quilômetros. Como é que tu sentiu a prova, Tomás? Calor, quente, um caminho. A subida ali no final foi puxada. Subida puxada? Ah, puxada. E as pedras no piso, machucando os pés? Ah, me atrapalhou um pouco lá, no quilômetro 8, 7, e tinha bastante pedra. Ah, e respalava bastante. E na descidona aquelas pedras não atrapalharam? Não. Ah, se não. Ali eu sofri pra caramba. Mas a subida, a subida me quase que pede. E a Nina, vai correr, Nina? Corre, Nina! Tchauzinho. Tchau. Isso aí, professor Tomás. Corre, professor! Corre, professor! É aquela subidinha aí, ó. Cansei. Subida boa. Boa para sofrer. Assim, eu andava assim, ó. Corre, professor! Corre, professor! Como é que foi a prova? A prova foi bala. Não foi muito bala. Aquele um quilômetro de subida no final foi maravilhoso. E as pedras embaixo da sala dispersas? Ótimo. Principalmente quando os cavalos passaram e jogaram as pedras nas canelas. Ah, ainda bem que não era outra coisa que eles jogaram. É verdade. Corre, professor! Corre, professora! Corre, professora! Praia! Corre, professora! Corre, professora! Transcrição e Legendas Pedro Negri